Olá, bom dia, bom dia pra você, bom dia Espírito Santo Estamos hoje aqui mais uma vez com o nosso Bom Dia Espírito Santo Nesse Bom Dia Espírito Santo de hoje Eu resolvi trazer uma gravação, né? Porque algumas pessoas falam assim Poxa pastor, a gente quer te ver, então veja aí Só espero que não fique tão decepcionado Pastor agora tá barbudo durante 30 dias Estou num propósito de humilhação E esse propósito de humilhação é sem navalha no rosto, né? É um propósito que eu tenho para com Deus Eu nem vou falar muito, porque depois os irmãos vão querer fazer E as pessoas acreditam que propósito de um serve pra outro Não, cada propósito é individual Tem um tanto de gente aí que fez propósito de Daniel Em 21 dias e não recebe a resposta Por quê? Porque aquele propósito era de Daniel Aqui é o propósito era de Daniel Então, a gente vê isso daí Irmãos, aqui no Bom Dia Espírito Santo hoje Nós vamos trazer no primeiro Ó, minha Bíblia tá aqui Linda, grande, ótima Primeiras Coríntios, primeiro capítulo 1, 26 Primeiro capítulo aqui No versículo 26 diz assim a palavra do Senhor Ora, vê de irmãos a vossa vocação Que não são muitos os sábios segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos nobres que são chamados Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Para confundir as fortes Deus escolheu as coisas vias deste mundo E as desprezíveis e as que não são Para aniquilar as que são Para que ninguém se glorie perante Ele O nosso Deus, ele tem uma forma muito maravilhosa De trabalhar E ele trabalha na vida de todas as pessoas Na minha vida, na sua vida Na vida de todos Ele trabalha de uma forma muito maravilhosa E essa forma é justamente como Chamando aqueles que não são Chamando aqueles que aparentemente Não tem um potencial Para que venham para cá Para que sejam capacitados, né O Senhor nosso Deus A gente vê até dentro da palavra dele Ele gosta de capacitar aquele que não é Para os que são ver Que ele tem poder para fazer isso Isso daí é uma forma que Deus gosta muito de trabalhar Né, irmãos? Então, queridos irmãos A palavra está falando Que não foi muitos os sábios segundo a carne Nem muitos poderosos Nem os nobres que foram chamados Quem foi chamado? Quem foi chamado foi eu, foi você Às vezes você fala assim Poxa vida Eu vou servir a Jesus Assim que eu conseguir parar de fazer aquilo Não Venha do jeito que você está Aqui o Senhor vai te fortalecer Para que você mude a situação Quando a palavra do Senhor está falando Que ele chamou os fracos Que ele chamou os oprimidos Que ele chamou aqueles que não são Está falando justamente de nós Que ele nos chama No momento que nós não acreditamos No momento que nós falamos assim Não vai dar certo Mas o Senhor chama O Senhor capacita Né, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo A gente vê até um monte de crente aí falando assim Pastor, eu sou louco Ah, então Deus não vai te usar Porque Deus não usa louco Ele chamou as coisas que eram loucas Tornou a relação Para que ela envergonhe as outras que continuam loucas Amém? Então que Deus venha abençoar a sua vida Você tem uma semana de bênção Uma semana onde a misericórdia do Senhor Venha sobre a sua vida Estamos juntos O Ministério Orais sem cessar É a sua igreja A sua casa está aqui pronto para você também Tá bom? Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amanhã vai estar aqui Nossa irmã Gina Ribeiro E essa semana ainda vamos estar com a nossa caçulinha É a Juliana Juliana Helena Diretamente de São Paulo Né Uma pessoa que está crescendo aí na palavra É isso mesmo E nós estamos aqui Tá bom? Deus te abençoe Bom dia para você Uma ótima semana Bom dia Espírito Santo de Deus Fiquem na paz Do Senhor Jesus Amém